Vamos falar de bandidolatria. Meninos, coloquem a primeira matéria, por favor. Lula veta trecho de projeto e mantém saídinhas para presos do CMEA. Eu quero mostrar um trechinho do que a velha mídia tem falado sobre isso. Coloca o trecho da Globo News, né, pessoal? Passa para a gente, por favor. O que existe hoje de incentivo a tornar a prisão não um ambiente de ressocialização, mas um ambiente de vingança contra criminosos. Então há uma parcela da população, que é significativa, mas não é maioria, e de políticos de direita, extrema-direita, que usam as prisões como um agente político, um agente para reforçar essa ideia de guerra contra o crime, de violência direta nas comunidades mais pobres, no varejo do crime e de prisão em massa. Bom, tudo isso acaba tornando as nossas prisões superlotadas e, como disse a Flávia e a Maria Cristina também, são ambientes de muita pressão, de muito perigo. E, infelizmente, aqueles que estão na prisão se comunicam com os que estão fora. E quando há... Parece que o Pavanato chegou. Coloquem o Pavanato na tela com a gente, por favor. Bom dia, amigo. Tudo bom? Bom dia, gente. Tudo bem? Você assistiu o videozinho que a gente acabou de passar? Já comecei mal o meu dia, né? Tendo que ver essa lástima que eu comentava. Indigesto, né? Meu Deus do céu. Então, eu já vou passar para você, logo de cara. Eu acho muito engraçado o discurso da velha mídia, dos globais, de falar que a prisão é um ambiente de ressocialização. Não. A prisão não é. E se está sendo, não deveria ser. Não é ambiente de ressocialização. É ambiente de punição e reclusão. Você não está na cadeia porque você tem que ser ressocializada. Você tem que aprender a fazer novos amigos. Não. Você está na cadeia porque você cometeu um crime. Você oferece risco à sociedade. Portanto, você não merece. Você perde o direito de viver entre as pessoas civilizadas. Entre as pessoas de bem que não cometeram os crimes que você cometeu. E é justamente aí que vive a falha da saídinha. Porque não tem como você esperar ou querer recompensar o bom comportamento de quem está preso. Você recompensa o bom comportamento de quem não está preso. Essa que é a principal falha de tudo. E eu acho muito engraçado, Lucas, a cara de pau que esses jornalistas, entre muitas aspas, têm de sempre querer meter. Ai, porque os presídios são um ambiente de muita pressão. É muito difícil ficar lá dentro. É perigoso. Por culpa de quem será que é assim? Pois é. Pois é. Você, pode começar. Posso começar? Então, eu acho interessante que parece, no discurso do jornalista, ou do pseudo-jornalista, fica aí a critério de vocês julgar se é jornalista ou não, parece no discurso que o verdadeiro criminoso, o verdadeiro culpado, não é aquele que está atrás das grades. Não é aquele que está recluso, não é aquele que roubou um celular, não é aquele que matou alguém, não é aquele que assaltou. Parece que o criminoso é o que ele chama de extrema-direita. O criminoso é aquele cidadão que não gosta de saidinha. Porque na saidinha, o que acontece é que uma parcela significativa dos presos que saem usam esse momento de saída para cometer novos crimes. Porque na saidinha, os crimes aumentam. E sabe onde o crime aumenta? O crime aumenta é na periferia. O crime aumenta nos lugares onde esse jornalista da Globo nunca nem passou. Então, ele não tem que lidar com o problema. Porque ele anda de carro blindado, ele anda em lugares seguros, ele mora em bairros bons. Então, ele não tem que lidar. Então, ele talvez nem perceba. Olha, saidinha é só algo bom. Está ali ressocializando os presos. Então, como ele está distante, está à rebelia do povo brasileiro, ele não vê a realidade dessas periferias. Para ele, é saidinha normal. E daí, ele ainda rotula o cidadão que é assaltado, o cidadão que quer mais segurança, como alguém mau. Alguém que faz com que nós tenhamos presídios superlotados, como se a culpa de gerir presídios e gerir a administração desses lugares, força desse cidadão, joga a culpa no cidadão, muitas vezes também, de presos ali piorarem a sua vida criminosa após estarem nos presídios e ignora aquilo que a Duda já ressaltou. Qual a prioridade e a função de um presídio? Para que existe uma prisão e uma penitenciária desde sempre? Existe uma função básica. A primeira de todas é proteger a sociedade. Se você tem uma figura que comete crimes, uma figura que não respeita as leis, alguém que não submete às demandas sociais e age sempre em contrário àquilo que é do interesse público, essa pessoa é nociva. Então, para você não prejudicar ninguém, para você proteger vidas, para você proteger patrimônio de pessoas trabalhadoras, você afasta essa pessoa da sociedade. Então, esse é o primeiro propósito, proteção da sociedade. O segundo propósito das prisões é a punição. É natural, e ele fala em vingança, e é uma espécie de vingança mesmo. Se alguém mata uma pessoa da sua família, você vai querer que essa pessoa seja punida. Você quer que, de alguma forma, aquele mal que ele fez seja castigado. E deve ser assim. E o Estado, se ele não fizer isso, é uma demanda social tão intensa que as pessoas farão com as próprias mãos. negar que a punição faz parte da justiça é negar a própria natureza humana, é trazer para a sociedade a sensação de que a justiça não tem função e não cumpre o seu propósito. O propósito que sempre foi o propósito de punição é afastar o mau elemento da sociedade, proteção do cidadão e, por último, ser possível, talvez, ressocializar. Mas nunca o inverso. Nunca transformando o bandido em vítima. Não, o bandido não é um doente que precisa ser tratado. O bandido vai mudar se ele escolher ser mudado. Você pode dar alternativas, mas se ele não aceitar as alternativas, ele não vai ser mudado. Porque o doente não escolhe ser doente, o bandido escolhe ser bandido. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário.